E aí, seus lindos! Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma nova skin grátis aqui no Roblox. Essa skin foi inspirada aí num seguidor do canal, então muito obrigada pela ideia! No seu Roblox, você vai estar pesquisando pelo jogo que se chama Connect 23 Hub. Esse daqui é o mapa. Então, pessoal, dentro desse mapa, você vai ter que vir na parte do barco, que é o Freezy Tag, tá? Pra gente pegar o primeiro item. E aí, galera, você vai ver que vai estar rodando uma partida e vai estar um contador aqui. Tudo que você vai fazer é esperar esse contador finalizar. Então, galera, iniciou aqui a partida. E tudo que você precisa pra ganhar o item é ficar na partida até o final sem ser congelado. É quase o pega-pega da Frozen. Então, pessoal, você tem que ficar correndo. No caso, eu já fui congelada bem aqui no meio, gente. Mas também são ao total de três pegadores. E você tem que esperar a partida acabar. Galera, acabou a partida bem aqui. E pronto, conseguiu o Band-Aid com o item grátis. O jogo se chama Burritos Builder. Esse daqui é o mapa. Nesse mapa, pessoal, você vai ter que vir no Mexican Grill, que seria esse restaurante bem aqui. E tudo que você vai ter que fazer é vir falar com esse personagem. Falando com ele, ele vai te explicar como funciona o minigame. A gente vai estar pegando esse colar bem aqui. Pra pegar ele, a gente precisa do total de 15 pontos. Então, é só clicar nesse play. Então, o pessoal vai começar aqui a fazer os pedidos. E tudo que você tem que fazer é colocar as coisas que ele tá pedindo. Então, se ele tá pedindo isso aqui, você tem que colocar exatamente igual. Antes que ele chegue no final. Pois se chegar no final, você vai estar perdendo, tá bom? Prontinho. Agora, a gente só precisa clicar certinho antes que o tempo acabe. E aí, a gente vai contar como um burrito. Cada burrito, a gente consegue uma quantidade de moedas. Então, se eu sair aqui, olha, vai dar game over. E a gente vai conseguir uma pontuação. No caso, pessoal, a gente precisa do total de 5 burritos pra desbloquear esse. Só que pra esse, a gente precisa fazer o total de 15 burritos. Então, tudo que você tem que fazer é o total de 15 burritos. Que aí, você vai estar ganhando o que a gente precisa. Pessoal, já tô na parte agora do meu avatar catálogo. E aqui, a gente vai vir na parte da customização. E vamos começar a customizar a nossa personagem. Eu vou estar colocando um outro personagem, tá bom? Eu vou colocar o mini avatar. Mas, lembrando, se você não tiver o mini avatar, você pode colocar qualquer personagem. Mas, pras meninas, eu sempre recomendo que você use a woman. Ou, pros meninos, você coloca o Roblox Boy ou ele quadradinho. Minha camisa, eu quero mini avatar. Vou deixar um link aqui pra vocês de um vídeo completinho de como fazer o mini avatar 100% gratuito. Mas, não nesse vídeo, pessoal. Vou, primeiramente, tá mudando aqui a nossa cabeça. Então, eu vou deixá-la normal. E ele já tá mais ou menos assim, certo? Agora, eu vou vir na parte da skin. E vamos colocar no avançado. Pois é aqui que já começa a nossa brincadeira. Você vai escolher o lado, primeiramente, da perna. E se você quiser a parte branca desse lado, a camiseta tem que ser com a parte branca aqui. No meu caso, a minha camiseta vai ser com a parte branca desse lado. Então, eu vou colocar na perna esquerda e no braço esquerdo. E aqui também, deixa eu colocar mais branquinho. Olha, 100% branco aqui e 100% branco bem aqui. Para a parte da perna direita, eu vou colocar a cor preta no máximo. E colocar no bracito também. E agora, para a face, que seria a cabeça, eu também vou deixar ela toda preta. Mais ou menos assim. E pro corpinho, pessoal, você pode colocar o que você quiser, tá? No caso, o preto eu não conseguiria pôr, tá? Porque ele fica meio estranho. Então, eu recomendo que você coloque esse marrom aqui, mais próximo do preto, tá? Seria mais ou menos essa tonalidade, que lembra bastante um preto, né? Dá para ver que tem um pouquinho de diferença, mas tá bom. Agora, começa o nosso segredo. Vamos vir na parte das roupas. E eu vou vir na parte das roupas clássicas. E vou estar colocando duas blusinhas, tá? Ambas as blusinhas que eu vou usar no vídeo, vai estar lá no meu Discord. É só você entrar lá na parte de avisos e clicar na roupinha que eu colocar. Para o mini avatar, pessoal, se eu deixar com esse corpinho, ele não vai ficar certinho. Então, o ideal seria mudar esse corpinho. Então, pessoal, para esse mini avatar, eu vou estar usando o mini man, que eu peguei ele grátis, tá? Ou você pode colocar o branco também, mas acho que com o preto fica menos estranho. Então, olhem só. Essa é a primeira blusa, pessoal. Olhem que legal que fica ela. E também vamos colocar outra blusa, tá? Eu vou colocar aqui na parte dos classic shirts. E também tem essa outra versão, que é de pandinha, gente. Olhem que coisa mais fofa é essa blusa de pandinha. Eu amei demais, pessoal. E agora, a gente vai estar colocando os acessórios que a gente pegou. Então, eu vou vir primeiramente na parte da face. E vou estar colocando o óculos que a gente pegou, que no caso é esse branco, tá? Ele vai aparecer aqui como se estivesse sem cabeça. E falando em cabeça, na cabeça, pessoal, se você tiver algum bonezinho, eu recomendo que você coloque, tá? Pode ser qualquer boné. Um que eu recomendo é esse da Twice, se você tiver, né? Mas com essa cabeça fica um pouco estranha. Mas um que eu gosto é esse Alô Sanctuary, que ele é meio antigo, tá? Ele saiu há muito tempo. Mas se não tiver, pode ser qualquer outro bonezinho preto que você tenha aí, beleza? Tem vários vídeos ensinando como pegar esses bonezinhos. E, óbvio, pessoal, eu vou estar vindo aqui na parte da shoulder, né? Na verdade, eu acho que é no neck. É no neck. Pra estar colocando ali o nosso colarzinho que a gente pegou, pessoal. Que é esse daqui. Isso daqui é só um detalhe, tá? Você não necessariamente precisa pôr, mas acho que deixa um pouquinho mais bonito isso aí, ó. E, pessoal, se você quiser, você pode vir aqui, olha, na parte das clothes. Se você quiser usar o mini avatar. Caso, se você usar o mini avatar normal, né? Tipo esse daqui. Eu recomendo que você venha aqui na parte das clothes e pegue um casaquinho, tá? Aqui na parte da... No segundo opção, tá? Não sei como que tá no português. E coloca algum casaquinho que seja preto, assim mais ou menos. Ou esse aqui que seja jeans, tá? Pra dar uma disfarçada ali no negócio. Mas se você gostar assim também, você pode estar utilizando, tá? O branco também deve ficar bonitinho. Então, galera, essa é a versão dele sendo mini avatar. Super fofo. E essa daqui é a versão sem ser com mini avatar. Olhem que legal que ela ficou, galera. E lógico que tem essa outra versão de blusinha pra quem quiser estar usando. Então, pessoal, esse foi o vídeo. E esse foi o resultado. Eu gostei demais. Comenta aí se você também gostou. E se você tiver outras ideias, coloque aí nos comentários que eu posso estar trazendo no próximo vídeo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.